Mais uma pergunta, e a campanha do agasalho, como é que vai? A campanha do agasalho, nós ainda não encerramos, parcialmente sim, porque o governo do estado fez o fechamento do dia 30. Porém, nós já estamos com mais de 200 mil peças de agasalho arrecadadas e entregues para a população. Esse que é o mais importante. E eu acredito que nós iremos atingir mais de 300 mil peças de agasalho durante essa campanha que estamos fazendo. Então, queremos agradecer a população que sempre nos dá esse apoio, a você que tem esse coração solidário. O nosso muito obrigada pelo apoio, consideração, carinho e respeito que tem para as pessoas mais necessitadas. Lu, e aquele caminhão de carvão foi doado? Sim, esse carvão já está sendo transformado em dinheiro para que a gente possa comprar, então, cobertores, farinha de trigo e também fraldas geriátricas para entregar nos asilos, que eles nos pedem muito para o fundo social. E como nós temos aí pouco recurso, porque nós dizemos de doações e de benefícios, nós não trabalhamos com dinheiro. E todo o dinheiro que se entra no sentido de benefícios é transformado também para as entidades carentes. Isso é uma prestação de contas que nós temos para com o Estado, né? Bom, então a campanha encerra? A campanha nossa, na verdade, nunca se encerra, porque nós trabalhamos com a defesa civil e colaboramos, inclusive, com as cidades vizinhas, para que eles também possam receber esses benefícios. Quem precisa, pede a Lu, pessoal. Lagoinha, Redenção, Natividade, São Luís e Paritinho, que são as cidades ruralistas que as primeiras damas precisam de receberem ao invés de pedirem. E então nós damos esse suporte a elas. Na atividade também? Também, Natividade, Lagoinha, São Luís e Redenção. São as cidades ruralistas. Chudei muito Cunha quando aconteceu também aquela catástrofe daquela largamento, né? De muitas chuvas. Não vai sobrar nada para Cunha dessa vez? Santo Antônio, por que não? O pessoal está nos vendo lá. Por que não? Eu sou parceira das primeiras damas, que nem a Cristina de Bananal. Eu também sou parceira aí da minha chará Luciana de Santo Antônio do Pinhal. Um abraço para você, Lu. E é com isso. Nós somos parceiras, né? A senhora deveria sair candidata a deputada, Lu, sabe por quê? Eu estou notando que não tem nada escrito aqui. Não improvisa falar o nome das primeiras damas, do primo, do tio, do avô, de todo mundo lá. Sim, a Alessandra, por exemplo, de Piquete, é uma parceira nossa que eu também, quando aconteceu o problema de enchente, eu colaborei com ela. Então é que as primeiras damas estão sempre em... Tem o Codivap mulher, mas nós sempre estamos aí, uma ligação com a outra, através de e-mail, através de telefones, né? Encontros no governo do estado, que a gente sempre está com a primeira dama do estado. Então é isso daí. Nós também, a união faz a força. E a primeira entrou o Goldman, a senhora está bem lá com o Goldman também? O Goldman, Deus Enique, a esposa dele, estivemos lá com a abertura da campanha da gasália, maravilhosa. O Goldman esteve com a gente pessoalmente, ela, primeira dama agora do estado, né? Assumiu aí o governo à frente do Fundo Social do Estado, no lugar da primeira dama, que era a Mônica Serra, doutora Mônica, né? Em Cancún, existe essa ligação, esse elo entre as primeiras damas, e eu dou esse suporte a elas, sim. Se o meu município pode oferecer esse apoio, por que não? A união faz as forças e eu não sou primeira dama, eu estou primeira dama. Então sou amiga de todas. Maravilha. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já. Música